A palavra carnaval é originária do latim carnes levalli, cujo significado é retirar a carne. Esse sentido está relacionado ao jejum que deveria ser realizado durante a quaresma. Sendo assim, o Brasil de Lula é um eterno carnaval. Afinal, Stalinácio retirou a carne do prato do brasileiro, a tão prometida picanha virando uma piada para sacanear petista. É uma abóbora! Mas o povo dá o troco. Em plena emissora do Lula, uma viúva negra deu o recado de carnaval e lavou a alma do brasileiro. Ontem, uma alegre repórter da Globo estava fazendo suas alegres entrevistas no meio do carnaval. Tudo normal! Até que a entrevistada deu uma resposta que fez a repórter entrar em pânico. Falando em fantasia, essa pessoa aqui, uma noiva, uma viúva negra, uma negra, ele está procurando um marido. Eu só não quero o Lula, que é um filho da puta! Mulher! Ah, eu já comecei a me arrepender! O desespero da repórter! Tipo, Draga, vou ser mandada para a geladeira! Repara que ela até empurrou a fuliona! O nome dela é Annaline, petista até o último fio de cabelo. Esse é o pessoal que se diz tolerante. Ver a Globo passar vergonha ao vivo mais uma vez, não tem preço. E eles vão passar muita vergonha fazendo ao vivo. O povo já está afiado nas respostas. Ninguém mais perde a oportunidade quando se aproxima de um microfone da Globo. E sobre a fuliona? Essa viúva negra não é da Marvel, mas é uma vingadora. Nem todo heroína usa capa. A minha usa véu. Repara como a viúva, já sabendo que iam tirar o microfone, segurou com toda a força. Para você ver como está bem preparado é tudo. E o brasileiro já levou tanto no lombo que está preparado para todas as situações. Agora, olha que curioso. Isso aconteceu no Carnaval, que dizem ser uma festa cheia de esquerdistas. E em Natal, que fica no Nordeste, que dizem ser uma região cheia de esquerdistas. Mas o que a gente vê não é bem assim. Olha, eu não gosto de Carnaval, eu não gosto de samba, marchinha, nem aglomeração. Mas se a direita quer vencer a guerra cultural, ela tem que estar presente também nessa festa popular. Quem é conservador e gosta de Carnaval e quer resgatar essa cultura das mãos dos bandidos e dos esquerdistas, tem que se envolver nisso. Organize seu bloco, infiltre-se em escolas de samba, componha sambas em enredo diferentes das lacrações atuais, crie marchinhas sacaneando o PT, o Lula. É assim que se ganha os corações e mentes das pessoas. Alguns escrevem livros, outros fazem documentários, outros se infiltram nas universidades, outros criam músicas. Foi assim que a esquerda tomou conta de tudo nos últimos 40 anos. Carnaval Antigo sempre teve aquela aura de rebeldia, do povo sacaneando as autoridades. Quer autoridade maior do que o regime supremo PT, Globo? O fato da Viúva Negra aproveitar o microfone da Globo para sacanear o Stalinácio é de uma justiça poética maravilhosa. Afinal, a Globo não disfarça mais que virou um departamento de propaganda do Lula. Então, a Viúva Negra reconheceu esse microfone como um reclame aqui do governo. A repórter reduzida ao papel de saque. Aquela moça com headset que ouve o cliente reclamando do serviço da empresa. Claro, uma atendente que empurra o cliente. Engraçado, a Globo diz que apoia a diversidade, mas e a diversidade de opiniões? Falou algo que ela não concorda, acaba o papo. A gente ri, parece bobo, mas isso aí é um sintoma de uma coisa muito importante. A queda e a desmoralização do maior conglomerado de comunicação do país. Ninguém mais respeita a Globo. Depois de tudo o que a Globo fez para derrubar Bolsonaro e de tudo o que ela vem fazendo para agradar o Lula, ela deve ter pensado que o povo brasileiro iria se desanimar da política, mas foi o contrário e isso deixou com mais sangue no zóio. E quando eu falo o povo, eu estou me referindo ao povão mesmo. O brasileiro médio, simples, zoeiro, que gosta de churrasco, de futebol, mas agora também se interessa por política. Tanto é que a entrevistada meteu política numa entrevista sobre carnaval. A Globo achava que as pessoas do povo eram como o pessoal do núcleo pobre das novelas dela. Todo mundo feliz, fazendo churrasco, tocando pagode. Ela achou que enganava essas pessoas, com um Big Brother aqui, uma novela ali, um William Bonner ali. Mas o povo é bem mais esperto do que ela pensa. Quando a Viúva Negra fala do Lula em plena Globo, ela está mandando um recado. É o povo dizendo, eu sei o que você fez na eleição passada. Eu sei que você me sacaneou. Eu sei que você trabalhou para um ladrão que agora está me roubando. Mas nunca mais você vai ter vida mole aqui no Brasil. A Globo assumiu o risco ao se associar com a bandidagem. Achou que depois de uns meses tudo voltaria ao normal. Mas as coisas nunca mais vão voltar ao normal. A antiga emissora do Roberto Marinho agora é vista como emissora do Lula. O brasileiro comum percebeu isso, perdeu a confiança na Globo e não tem nada pior para uma empresa de comunicação do que perder a credibilidade. Os repórteres são vistos como cúmplices do ladrão, porque eles são. E para o azar da Globo, o brasileiro é criativo. Ele encontra mil maneiras de sacanear os repórteres e essa foi só mais uma delas. Lula é um sujeito que não pode sair nas ruas, porque vai ser vaiado, sacaneado, cobrado. Agora os repórteres da Globo também. ...em Goiânia e traz então esse balanço atualizado aqui para a gente, da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Giovana, boa tarde e bem-vinda. Oi, Trale, boa tarde para você. Lula se esconde do povo. Não tem coragem de pular carnaval em público? Tudo bem. Esses repórteres da Globo são os representantes dele aqui embaixo. Daqui a pouco, eles terão que fazer reportagem só no estúdio, em ambiente controlado e com pessoas do povo pré-aprovadas. Igualzinho a Stalinácio. Gente, isso aqui é nosso. Enquanto isso não acontece, mãos à obra, ao ver um repórter da Globo no carnaval xingue o Lula e o veja pulando. Não o carnaval, mas pulando de raiva. Falando em fantasia, essa pessoa aqui, uma noiva, uma viúva negra. Uma negra. Ele está procurando um marido. Eu só não quero o Lula que é um filho da puta. Eu só não quero o Lula que é um filho da puta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.